Mas uma que eu amo de verdade, eu sou apaixonado por ela. São duas, na verdade, né? As duas do Gui. A tanto da Carol Dias... Ele é que ficou pelado no aniversário. Do paraquedas? E é do paraquedas. Pra mim, essas são as melhores. Eu que fiz todas essas daí. É. É, do paraquedas. Não, acho que do paraquedas não fui eu. Ou foi, fui eu. Não, fui eu, só que eu não subi. Eu não gosto de avião, eu não subi. Mas você não subiu e ficou embaixo recebendo ele. Cara, isso é maravilhoso o cara acordar. E qual a outra dele pelado na festa? Não, que troca a mina no banheiro. Essa é a melhor da Carol Dias. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Isso é uma ideia que eu queria fazer com o Carlinhos lá atrás. Nossa, sensacional. Essa ideia. Não, e eu vou falar uma coisa. Não, e ele não enrolar a Carol Dias, foi muito engraçado. Eu vou te falar uma coisa. Ele é apaixonadinho, ela há 15 dias cozinha no galo. Tadinho, velho. Eu vou te falar um negócio que ninguém sabe dessa matéria. Por favor, conta. Ninguém sabe dessa matéria. O Gui ficou, sem exagero, sem nada, coisa de 15 minutos beijando pra descobrir que se tratava... Da mulher errada. Da mulher errada. Da mulher com pacote. É, 15 minutos. Eu achei que ia ser instantâneo. Mano, tava eu, tava eu, eu tava no... Respeitoso. Não tava pôr na mão do vulcão. É, eu achei que tinha sido instantâneo. Mano, foi um negócio que eu pensava. Porque quem gravou essa matéria era eu e acho que o Edu, eu não lembro. Era o Edu, era o Edu. Então, eu tava no banheiro do quarto. Ele tava de meio dormido. Então, eu tava no banheiro do quarto. E eu falava, cara, eu comecei a ficar com uma puta doca. Eu falei, mano, ele não para de beijar. Porra, ele tem que perceber pra acabar a brincadeira, tal, não sei o que lá. Caraca. Ele aproveitou. Mano, ele ficou um puta doca. Aproveitou o José Marcos. Muita atenção. Pra você entender, uma das maiores sacanagens que o programa Pânico já fez. O nosso alvo, Guilherme Santana. Eu tô aqui na cidade de Maresias, Litoral Norte de São Paulo. Estamos aqui na casa do Ieie. Chega aí, Ieie. Sem graça, sem graça, sem graça, sem graça. Como é que você tá? Sem graça. O Gui tá lá na band agora. Ele tá gravando lá. Ok, já começa aí nessa... O que vai acontecer? Ele vai vir pra Maresias. Porque ele vai realmente gravar uma festa com o Ieie. Mais uma festa aqui! Gustavo Lindo e Luan Sacan. E tá vindo junto a Carol Dias. Por quem o Guilherme é muito, muito apaixonado. Qual mulher você gostaria de pegar? Ah, eu queria pegar a Carol Dias. Quem? Carol Dias, cabra do Zé. Nós falamos pra ele que a Carol ia gravar a parte da matéria junto com eles. E nós pedimos para a Carol, essa semana, pra tipo, começar a dar em cima do Gui por mensagem. A parte verde é a que a Carol está falando. Você também vai na van? Acho que sim. Será que vamos todos juntos? Melhor, né? Ela começou a falar que ela estava preocupada com a matéria. Ela fala aqui. É um prazer gravar com você. Você me dá uns toques. E a resposta de Guilherme Santana. Claro, em que lugar você quer os toques? Rê, 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 rê. Carinha com o olho de coração. Um beijinho mandando um coração. E aqui então, a mensagem final. Antes deles se encontrarem na band. Estou meio triste hoje. Vamos beber pra animar. Cá, 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 cá. Eu tenho câmeras espalhadas aqui. Então é aqui que vai rolar a festinha. Mas é tudo armado. Para fazer o quê? A Carol vai cada vez mais ficar dando em cima do Gui. Até a hora que a Carol vai convidar o Gui pra ir pro quarto. Que é onde vai acontecer a sacanagem. Esse quarto também tá todo cheio de câmeras. As luzes vão estar apagadas. Nós estaremos monitorando o tempo todo daqui. Temos as câmeras do quarto. Temos aqui a câmera 1 da sala. Temos aqui a cozinha também, onde o Ieia tá falando com a galera lá agora. Além de câmeras, temos microfones no Ieia e pela casa pra tentar captar o áudio de todo mundo. Quem vai me ajudar nessa matéria? Na pessoa que o Gui ultimamente mais odeia nesse mundo. Tudo bom, Fábio Pruentes? Um prazer muito grande estar sendo matéria contigo. Que é uma pessoa que faz a mesma coisa que faço. Tu com boleta e eu com o Gui sentado. Qual que é a sacanagem? A Carol vai entrar com o Gui aqui. Vai jogá-lo na cama. Olha que chato. E ela vai vir aqui pro banheiro. Nós faremos uma troca. Quem vai estar nesse banheiro? Uma menina confusa. Pode entrar aqui, por favor? Pode entrar bem bonito, bem bonito, tudo certo? Como te lhe ama? Patrícia. Patrícia. Quantos anos? Tenho 19. Qual o nome de verdade? Fabrício. É uma baita de uma sacanagem. Ela vai estar vestida igual a Carol. E aí o Gui vai deitar aqui, meninão, falando... Finalmente eu vou conseguir pegar a mulher que eu sempre quis. E aí vai entrar o Fabrício. E pra tu ter certeza que Gui não sabe absolutamente nada, corta para a vó e perceba como está natural o ar de descontração. Tá certo? E ela não responde. Ai, já tá ocupado. Porra, tá pagando a vó. Essa aqui é quebrada. Essa tá quebrada. Tá quebrada? A porta aqui, pô. Tem que dar um ponto, ela apaga. E a gente foi pro Rio também. Já tá ligado até lá. Assessor de vã, tá lá? Assessor de vã. A produção vai te vã. E o nosso jantar, japonês? Tô esperando você me chamar. Você me chamou? Vamos? Tem um bom na esquina da minha casa. Ah, eu amo. Eu sei qual é. Tem isso. Tem mulheres. Tem mulheres, né? Eu achando que Gui ia namorar comigo e ser fiel. Não, mas eu sou sonteiro, né? Sonteiro, você tem que fazer essa amizade. Gui, você tem que achar uma namorada, Gui. É que eu gosto de você porque eu sinto que você tem um coração do interior, assim. Gênuidade. O corpo também. Alguém tem chiclete? Ai, dá uma. Sei lá, começa a ajudar hoje. Já quer me beijar? Olha esse Gui, já quer me beijar. Se você bobear aí... A hora que você deitar aqui, você beija o Gui, uma hora ele vai perceber... que não é a Carol. Porque você é o Fabrício. Nesse exato momento que a gente vai entrar gritando, pulando de felicidade, vai entrar também uma banda de fanfarra cantando a música Olha a Cabeleira do Zezé. Será? 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 Será que... Não, e ele vai estar de iê-é. Por ele emprestar a casa, a gente deixou ele entrar e falar a pegadinha do malandro uma vez só. Se for mais de uma vez... Você já sabe. Vocês vão ser expulsos da minha casa. É, viajando só, vai assim, balanço, balanço. Ai, Gui... Ai, Gui... Vamos namorar? Você tem que ser um bom menino comigo. Eu sou, você que tem que ser uma boa moça. Eu sou uma boa moça. Olha, Gui, se eu namorar com você, acabou a festa. Acabou, lógico. Quero só ver. Eu namorava, só tinha que namorar. Você? Só? Só tinha. Eu vou comprar você, hein? Bota aí, se eu te namorar. Não, eu parei brincando. Eu tô namorando, eu parou. O Gui é tão bonzinho. Exato. Quando ficar pronta a minha casa, você vai lá? Ah, é de maior prazer. É longe, 500 quilômetros. Ah, mas eu vou com maior prazer. Sua mãe deve ser uma pessoa maravilhosa. Eu acho muito sacanagem ter ter dado essa ideia. Eu não fui, eu fui de Emilio. Todas as ideias que eu faço, é Emilio que dá a ideia. E depois forre. Forre como um pequeno pombo, fugindo das mãos de Luiz Vesforo na praça. Você tá bêbado de novo? Um pouquinho, um pouquinho. Que tipo? Se fala de mim, você conversa com o mocha de cara. É, eu sou organizador de evento. Você falou, aqui, posso falar? Aquele dia que você falou lá com o Carol Dias, você só falou que eu tô amigo. A gente não sei o que você tava falando. A gente não sabe o que eu tava falando. Ah, a gente não sabe o que eu tô falando. Muito gostoso, né? Eu adoro maçã. Ai, gostoso. Vamos, vamos. Quando eu tô numa posição, tá 10 minutos daqui. O Gui chegou, ó. Aqui, ó. Ele e a Carol chegando. Sério que você tá com fome? Eu faço alguma coisa. Quer um macarrão? Não, não. A gente pediu uma pizzinha. O Gui vai sentar lá, tá comendo pra caramba as coisas. Não, mas não para de comer. Posso te falar? O Zé Gordo tá... O cara chega, várias coxas e o cara quer comer uma pizza. Olha lá, ele tá pedindo pra requentar a pizza. Você tá zoando. Olha lá. A Carol tá indignada que ele tá comendo uma pizza. Ele acabou de comer um p*** de castelo. Só feliz. Bem digerido, bem digerido. Eu pensei nessa piada aqui nesse momento. O que você quer tomar? Bebido alcoólica não. Seu bosta. Ele não quer beber. Só Guaraná. Só Guaraná. O que você quer que eu for? Champagnes ítios pra comemorar. Ela tá tentando pra caramba convencer ele a beber. Primeira matéria nós três vamos comemorar. Não tô com condições de beber, sério não. Será que foi por causa do delivery? Não imagina. Não é forte. Ah, bebeu. Bebeu. Você viu o que eu fiz? Eu vi, cara. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Ele já tá passando a mão pra caramba. Ó, ó, que meninão, ó, que meninão. Mas ele nunca mais vai querer lá na cara dessa menina. Ó, ela deu um beijinho nele. Acho que ele tá querendo também. O pastel da beira da estrada era desse tamanho. Era um vertigão. Comeu o pastel, ele só fala de comida, velho. Ô, Gui, que horas que não te grava amanhã? Dez horas, o Marcel falou. Gui, eu falei. Peraí, peraí, tem uma surpresa pra vocês. Ô, cadê a peruca, a peruca? Eu deixei no quarto de baixo, como a gente falou. Não. O que que é o lance da peruca? A gente pediu pro Iê-Iê ele pegar uma peruca qualquer pra Carol colocar a peruca pra ajudar a esconder o rosto. Então a Patrícia vai colocar a peruca e aí vai dar um migué pra poder enganar o Gui até a hora que ela for à cama. Por isso da peruca. E como está escurito, Gui é meu santão, perseverando. Só pode perceber se ele botar a mão na bigorna. Aí sim. Qual o Marquiori? Vamos ver se fica gato, Aloysio. Aêêêêêêê! Tá papo dos dois agora sozinho. É, eu tô ouvindo. Tira essa tiroca. Ah, mas tá sexy. Não, você tá. Só pra brincar. Você vai ser com a praquilha? Passariba! Não, estourou. A pumba preta vai dar uma voada. A Carol tá dando bronca pra tentar fazer ele beber. Você perdeu pontos comigo. Eu tô muito triste com você, Gui. Mas vou ganhar de outra forma. Cara, eu acho que eu perdi. Tirou, tá? O Gui! Sabe o que você podia perder? Massa corporal. A minha primeira matéria com vocês, você não tá comemorando. Eu tô feliz, Carolzinho. Semana passada passei muito. Deixa eu te indica aí na casinha e aí vai amanhã gravar. Vamos, vamos. Eu queria te falar, tem um quarto. Eu vi. O Gui é foco de boa. E aí você, tipo, divide a cama. Tem problema? Não. Ah, você já dividiu com ele? Comigo você tá saindo do mundo louco. Vamos lá, vamos lá rapidinho, pelo menos. Bandeira! Ah! Acho que agora vai, velho. Vai! Peraí, me espera. Deixa esse copo aqui, vai fazer uma sujeira. Deixa aqui, ó. There, tem um tábolaria aqui, né? Eu não vou, não vou, não vou, não vou oh Deixa esse copo aqui. Mas.. Vais, ok, agora? O que é que está pagando? Qua está a porta, consenso? Isso, amigo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não sei de nada Não sei de nada Eu não sei de nada Você percebeu o que aconteceu aqui ou você não percebeu? É, percebi num momento aí Você vai passar um pouco de constrangimento perante seus amigos Vou voltar para emitir Que acabou Para o público brasileiro E aí E aí